Salve rapaziada, beleza? Tranquilo? Rapaziada, nesse vídeo, sem enrolação, eu vou ensinar vocês a colocar o coldre em qualquer traje rapaziada Você vai pegar um traje com coldre e pode passar esse coldre pra qualquer traje rapaziada Esse é um básico, um simples que eu fiz aqui no vídeo, só pra dar o exemplo Lembrando, pode ser coldre, se você tiver traje de lixeiro com colete de lixeiro, pode passar o traje também É só usar, ao invés de usar o traje do paramédico que eu vou usar nesse vídeo Você usa o traje básico que é o de lixeiro, ou o traje que você quiser, que tem o coldre ou algum colete de lixeiro Beleza? Antes de tudo, nesse processo desse vídeo que eu vou fazer aqui, eu vou usar o traje do paramédico pra pegar o coldre do paramédico Então, eu vou convidar o meu amigo para a minha missão Eu abri a missão e convidei o meu amigo, ou seja, eu tenho que ser o host Coveiro, tamo junto, valeu pela presença no vídeo aí Então, eu vou convidar o meu amigo Ó, eu vou mostrar pra vocês, eu sou o host, ó lá, o DK, DK é o host, eu sou o dono da missão Convidou o Coveiro, beleza? Eu vou mostrar o porquê, beleza? Então, aqui daí pronto, tranquilo Vai abrir a missão, pode confirmar tudo, não faz nenhuma alteração No lobby também nada, só convidar o Coveiro E direto pra missão Ó, o porquê, rapaziada Vai começar a missão Ixi, tá chegando mensagem no meu WhatsApp aqui, ó Ó, vai começar a missão, rapaziada Ó, beleza Peguei o traje, ó, o traje é esse Tranquilo, com Coldre Agora, eu chamei o Coveiro aqui Pra mostrar o traje que o segundo personagem da missão Fica E não funciona A pessoa que entra por segundo não funciona Você tem que ser o host Então, eu vou deixar o link aí pra vocês, beleza? Pra você entrar Salvar os favoritos E puxar a missão com o seu amigo Você tem que ser o host pra você puxar a missão Então, o Coldre é esse aí Ó, o Coveiro, ele não pega o Coldre, ó A pessoa secundária da missão não pega o Coldre É só o principal Rapaziada Eu esqueci de mencionar nesse vídeo No comecinho Eu esqueci de gravar, na verdade Eu compro a escuta LCD Que você vai precisar usar ela duas vezes Você só compra uma vez ela Comprou uma vez, beleza Você vem em estilo Acessórios Em equipamento Dá uma setinha para a esquerda Você vai colocar a escuta LCD A escuta LCD, rapaziada Compra na lojinha de arma Pra quem não sabe Na lojinha de arma, né Em Manution Ela fica lá no centro, rapaziada Naquele balcão do centro É só comprar a escuta LCD lá E beleza Você só compra uma vez E usa quantas vezes você quiser, rapaziada Ela não tem limite Beleza Então você colocou a escuta LCD lá Você vai spawnar na sessão com o traje Esse traje, rapaziada Presta atenção Traje do Paramédico Que é um traje básico que a gente vai usar Porque a gente vai pegar o Coldre dele Você salva esse traje, rapaziada No último slot Beleza É só por garantia Salvou no último slot Agora o processo É você vai escolher o traje Que você quer colocar o Coldre Beleza, rapaziada Então Aqui eu vou colocar Escolher um traje Eu vou escolher esse traje Aqui tem um problema Mais ou menos, rapaziada Beleza Eu coloquei esse traje Aqui você vai ter que colocar um colete, rapaziada O colete vai ficar aqui Em colete utilitários Até passei ali Eu vou voltar É o colete de placa pêssego Esse aí, ó Colete de placa pêssego, rapaziada Equipa ele Tá vendo que eu perdi minhas roupas por baixo? Lembrando Quando você coloca esse colete Você perde alguma coisa Você pode colocar blusa Camiseta por baixo Ele não tem problema Eu aqui preferi ficar sem a camiseta Você pode colocar a camiseta que você quiser Dependendo da camiseta Não funciona O colete some Como aqui eu vou usar sem camiseta Então não tem problema Esse traje, rapaziada Você salva no primeiro slot Para médico no último slot No último slot E o traje aqui vai receber o coldre No primeiro slot Aqui na lojinha Já depois de você ter salvado o traje Você vem em trajes de macacões Na lojinha mesmo, ó E coloca esse traje aqui, rapaziada Qualquer um que tenha essa máscara Eu vou equipar o branco Pode ser qualquer um que tenha essa máscara, rapaziada Não tem problema Beleza? Eu vou colocar o branco Esse traje É só equipar ele, rapaziada Equipar ele Equipou o traje, rapaziada Nem precisa salvar Só para ressaltar Você pega a sua MK2 Veículo, qualquer coisa E venha para O telescópio, rapaziada Aqui da praia Aqui é muito simples Para quem não sabe Você fica meio que na lateral do telescópio É só correr Dá setinha para a direita E não faz mais nada Corre, dá setinha para a direita E não faz mais nada Você vai ficar travado Quando aparecer setinha para a direita De novo lá em cima Você abre o menu de interação Não dá setinha para a direita de novo Abre o menu de interação E coloca o traje Que você salvou no primeiro slot No caso eu salvei o Coldre, né No primeiro slot Ele até tem o nome Equipei o traje Você fecha o menu de interação E sai andando, rapaziada Saiu andando Você vai pegar essa máscara Cabulosa Feito isso Você pega esse traje E salva ele de novo No primeiro slot É tranquilo para fazer, rapaziada Muito suave para fazer Vixe, é muito tranquilo Salvou no primeiro slot, rapaziada Aqui é tranquilo Depois de salvo Você vai apertar Option Ou abre o menu de pause No seu console Playstation 5 Xbox GTA Online Serviço Jogar serviço Você vê em criados pela Rockstar, rapaziada E missões Esse aqui Um serviço titânico Você clica no um serviço titânico E entra Aqui é solo Até essa parte aqui agora Que é solo Você inicia Você não precisa fazer Nenhuma alteração no lobby Beleza É só iniciar E ir entrando na missão Não tem problema, rapaziada Você tem que simplesmente Entrar na missão assim Desse jeito Sem o colete Com a máscara Beleza Se você entrar com Uma meia na cabeça Um traje muito aleatório Deu errado Você tem que fechar o jogo Repetir todo o processo Lembrando O processo de Bugar a máscara No telescópio O traje paramédico Já está salvo Esse traje Você salva no primeiro slot Aqui na lojinha de arma Ela fica aparente Lá no No minimapa Ela mostra no minimapa A lojinha de arma Então você salva esse traje De novo No primeiro slot Aqui dentro do serviço titânico Depois desse processo Você simplesmente Quita da missão Simplesmente isso Mais nada, rapaziada Caiu na seção Rapaziada Aqui você vai colocar Não faz nenhuma alteração Nesse traje aqui Que você acabou De fazer ele O processo Você vai colocar Seu traje base Eu vou usar o traje Do paramédico Porque eu quero passar Aquele coldre Do paramédico Para esse traje Se você tiver Algum traje de lixeiro Traje daquele do lixeiro Que você desbloqueia Lá no cassino Qualquer traje Esses que tem esses acessórios Você pode transferir Para outro traje Eu vou usar esse Por causa do coldre dele Vou transferir o coldre Para outro traje Se tiver um traje Com colete de lixeiro Você pode transferir O colete também Fazendo esse mesmo processo É só usar o traje De lixeiro Rapaziada Tá vendo Essa missão aqui Ela pode ser usada Para isso que eu vou fazer agora Essa missão aqui Ela tem uns detalhes Diferentes para fazer lá Mas ela funciona Eu não vou usar ela Eu vou usar essa aqui Serviço Jogar serviço Criados pela Rockstar Aqui Missões competitivas É a única que tem Caso um dia Essa missão suma A Rockstar tira ela de novo Você usa essa Que eu acabei de mostrar Eu vou usar essa aqui Que eu estou entrando agora Beleza? Nenhuma delas precisa de link São missões que É própria do jogo mesmo Então você simplesmente Entra nela Aqui tem um detalhe Um detalhe importante Que tem que ser explicado Aqui em roupa Rapaziada Em roupa Vai estar clássica Você coloca Posse do jogador Essa é a única Alteração que você Vai fazendo no lobby Feito o posse do jogador Você confirma as definições E convida Seu amigo Coveiro De novo Tamo junto Chamei o Coveiro Aqui pro lobby Ele que está ajudando eu Pra gravar o vídeo Valeu parceiro É nóis Convidei ele Já estou acelerando aqui Dá pronto Beleza rapaziada A única alteração Que você faz no lobby É colocar a posse do jogador Então dá pronto Depois que seu amigo entrou Pode ser só um amigo Entrou Tranquilo É Aqui que está a mágica Rapaziada Ó É aqui Aqui no traje possuído Em traje possuído Você vai dar uma setinha Pra direita Tá atual Dá uma setinha pra direita E Bum rapaziada Pegou o coldre Olha que insano rapaziada Lembrando É um glitch antigo Pouca gente esquece Pouca gente lembra desse glitch Mas ele funciona até hoje Beleza Aqui você dá pronto Depois de ter colocado O traje do couro E dá pronto O seu amigo dá pronto Você vai cair na missão E aqui de novo Você vai colocar A escuta LCD Vai em estilo Acessórios Ó Estilo Ó o processo Rapaziada Estilo Acessórios E dá uma setinha Pra esquerda Esquerda Aqui no equipamento Beleza rapaziada Tranquilo Colocou a setinha Pra esquerda E simplesmente quita A escuta LCD Só pra ressaltar Rapaziada Você compra ela Na loja de arma Beleza Uma loja de arma Rapaziada Lá naquele balcão Beleza Então você colocou A escuta LCD Lá no traje Lá na missão Você quita da missão Depois E só salvar o traje O glitch tá pronto Rapaziada Então eu vou vir pra loja de roupa Então eu vou vir pra loja de roupa Mais próxima Que tem É eu vim pra loja de roupa Mas eu acabei vindo pra loja de arma Rapaziada Tanto faz Funciona É só pra você salvar o traje E concluir o glitch Rapaziada Então o processo é esse Só salvar o traje E tá pronto Rapaziada Tamo junto Deixa o like É nóis Rapaziada Tamo junto E... Fui E galera Like no vídeo Hein